Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora lá para mais um episódio do Prepare-se, o podcast que te prepara para os desafios de uma carreira de sucesso. E aí, já assinaram a PreparaTodos? Se não assinaram, assinem, gente! São mais de 1.200 cursos disponíveis para você, profissionalizantes, preparatórios e de idiomas. Tem tudo lá dentro. Vai lá, preparatodos.com.br. Ah, e entrem também no nosso grupo do Facebook, hein? Estamos sempre trazendo ótimos conteúdos para ampliar o conhecimento de vocês e deixar vocês te lindo para o mercado de trabalho. Hoje a gente preparou um tema muito importante para vocês, dicas para entrevistas de emprego. E trouxemos uma especialista no assunto para ajudar vocês a se saírem bem na busca por aquela vaga tão sonhada. Nosso papo hoje vai ser com a Morgana Messias. A Morgana atua em RH desde 2012 e, atualmente, ela é especialista de atração e seleção na natura, com olhar de diversidade e inclusão. Teremos muitas informações. Seja muito bem-vinda, Morgana! Ai, Pathy, obrigada! Obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui com vocês. Esse projeto tem muita conexão e faz todo sentido com o que a gente acredita. Então, estou muito contente. Bora lá. Acho que vai ser bem legal essa troca. É, vai sim. Tenho certeza. Conta pra gente. Dá umas dicas aí pra gente. Porque hoje a gente trabalha com uma plataforma, né? Que é a plataforma de ensino e uma plataforma também de empregabilidade. E agora a gente está num projeto bem legal, trazendo pras pessoas várias dicas. E eu queria saber, você que está lá na Natura, você que já tem bastante experiência aí nessa área de RH, que dicas você pode trazer e deixar aqui pra gente? Perfeito, Pathy. Eu gosto de falar que a entrevista é uma prova que você já tem as respostas, né? Porque ninguém melhor do que você mesmo que conhece a sua história. Então, acho que desmistificar um pouco dessa coisa da entrevista, sabe? De ser aquele momento claro que a gente tem fatores externos, né? A ansiedade. Às vezes a gente quer muito aquela vaga. Mas eu acho que quando a gente está seguro, né? Você ir seguro pra esse momento do bate-papo, da entrevista, já é um momento ali que você já vai estar um pouquinho, sabe? Sabendo do que você vai falar, um pouco mais tranquilo. Então, a minha primeira dica é o autoconhecimento. Eu acho que quanto mais você conhecer suas principais competências, os seus diferenciais, acho que mais fácil você consegue transparecer isso, né? Consegue falar sobre o seu desenvolvimento pro entrevistador. Então, quais aprendizados, né? Que você teve, assim, que merecem ser destacados ao longo da sua vida, da sua trajetória? Isso é muito bacana, porque a gente coloca isso no currículo e na entrevista normalmente a gente acaba não falando, porque vira uma coisa acho que meio que automática. Eu não sei se é isso, assim. Eu me lembro quando procurava emprego, eu colocava isso no currículo, mas eu não olhava pra mim desta forma. É como se eu só tivesse feito aquelas coisas e tivesse colocado no papel. Não sei se é isso. Exatamente. É isso. Eu acho que a gente transparece ali no papel. No papel a gente pode colocar um pouco de tudo. Mas na fala, eu acho que no seu storytelling, no que você tá contando ali no momento do bate-papo, é o que mais vale. É onde você vai conseguir explicar tudo o que você sinalizou ali. Então, se você se depara, por exemplo, com perguntas que às vezes são bem práticas em RH, qual que é o seu ponto forte? Qual o seu ponto a desenvolver? Aí você se conhecendo, tendo essa boa percepção, você consegue trazer, consegue avaliar tudo que você, de competência que você vale destacar pra aquela posição. Se essa oportunidade também faz sentido pra você. Então, quanto mais, né, informação você tiver sobre você mesmo e tá seguro disso, melhor. Eu acho que é mais fácil. Bem legal. Essa é uma boa dica. Então, aí a segunda, pensando ali, né, avaliar a descrição da vaga, se a vaga, né, exige a experiência, por exemplo, em algum sistema que você conhece ou se é uma vaga que não precisa de tanta experiência, pra você poder destacar isso no momento do bate-papo. E, super importante, né, reconhecer ali suas fortalezas. Mas a segunda dica que eu trago é, tenha uma narração, que é o storytelling que a gente fala, né, uma narração da sua trajetória coerente. Então, com uma sequência estruturada, né, de todas as suas conquistas, estruturar suas ideias de uma maneira, né, bacana ali, refletir sobre a sua trajetória, tanto pessoal como profissional, né, caso, às vezes, você não tenha trabalhado antes. Reflete sobre coisas na sua vida pessoal que você já vivenciou. E aí você vai conseguir desenvolver muito mais as suas respostas. É realmente você incorporar, de verdade, aquilo que você sabe fazer, né, é você relembrar. Eu acho que quando a gente trabalha, e a gente trabalha com vários projetos legais, a gente aprende várias coisas bacanas, isso acaba entrando no automático. Era disso que eu tava falando até quando eu falei do papel. Mas a gente não incorpora isso. Quando vamos numa entrevista de emprego, eu, pelo menos, né, antes desse bate-papo aqui era assim. Agora eu sei que vai ser diferente. Não que eu queira sair da preparada todos, mas eu sei que agora eu me sinto mais, vou sair desse bate-papo mais preparada. E é muito com, ah, e se perguntar tal coisa, eu vou responder o quê? E tem muito sentido o que você tá falando. Se eu me conheço, eu não vou preocupada com o que eu vou responder. Eles vão me fazer perguntas e eu vou responder genuinamente aquilo, porque aquilo sou eu, não é? Exatamente isso. E aí você consegue se aprofundar, né, no que a pessoa ali tá perguntando. Você consegue, você tem essa segurança de trazer mais informação. E aí o negócio fica mais fluido mesmo, vira um bate-papo, uma conversa mesmo. Outra dica, Pathy, exemplificar as suas vivências. Então, assim, trazer cases reais, casos que você realmente vivenciou. Então, trazer ação e resultado, né? Então, por exemplo, qual que foi o seu papel naquele projeto? Ou a sua responsabilidade na entrega X? Trazer dado, assim, pra contextualizar bem o que você tá falando, né? Por exemplo, Ah, eu consegui fidelizar 20 clientes ali em um mês, né? E aí eu consegui ter um crescimento nas minhas vendas de 5%. Então, acho que trazer, sabe, exemplos do que realmente você viveu é a melhor forma, além do autoconhecimento, você trazer a sua ação, né? O que você realmente, efetivamente fez ali quando você tava naquela cadeira, naquela posição, naquele trabalho. Quando a gente exemplifica, a coisa fica muito mais fácil. E a pessoa entende, putz, que legal. Ela viveu isso, né? Ela presenciou isso, ela passou por isso. Então, reviva ali situações, e eu até falo, né? Da vida pessoal também. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem dois irmãos mais novos e precisou cuidar desses irmãos enquanto a mãe tinha que trabalhar. Putz, isso é um super, né? Um exemplo ali de resiliência, de responsabilidade. Então, o entrevistador, nesse papel de recrutador, ele consegue também captar competências que, às vezes, você traz na sua história pessoal, não só no ambiente de trabalho, né? Na experiência profissional. Então, é legal você trazer esses exemplos porque, né? A sua história é o que te constrói. Então, tem muitas competências que estão ali, né? Que você desenvolveu e você nem percebe, às vezes. É verdade. E a gente sabe o quanto o comportamento é repetitivo, né? Se você é uma pessoa organizada no seu dia a dia, automaticamente você leva isso também pro seu ambiente de trabalho. Então, eu entendo realmente que seja importante você falar dos seus pontos fortes quanto pessoa, né? No seu dia a dia mesmo, a sua vida. Quais são as suas aspirações, não é? O que você tem aprendido. Isso que você falou é muito legal, principalmente, Morgana, pro nosso público, né? Pro público que está nos ouvindo agora. É muito comum no nosso meio a gente ter que sair de casa muito cedo pra trabalhar e ter que deixar uma criança cuidando de outra criança. Isso é realmente uma coisa muito comum e que, infelizmente, o que eu costumo perceber é que na hora da entrevista, ao invés de exaltar isso e de contar o quanto a pessoa amadureceu, ela se sente envergonhada de contar essa história de vida. Então, eu acho realmente importantíssimo isso vindo de uma pessoa no seu cargo, sabe? Na sua posição. dizer, olha, é importante você contar porque foi isso que fez você se tornar a pessoa responsável que você é hoje. Foi isso que fez você ser quem você é hoje. A gente não tem que se envergonhar disso. Gostei bastante dessa dica. Muito obrigada mesmo. Imagina, Paty. Eu acho que, espero, né? A gente, no RH da Natura, a gente tem muito esse conceito de olhar a trajetória, escutar a história, porque cada pessoa é única e eu acho que os RHs, muitos que a gente conhece estão se transformando pra isso. Então, cada vez, olhar mais pra esse lado comportamental e história de vida, claro que tem posições que a experiência técnica é bem importante, mas conseguir tirar competências da história, eu acho que é muito mais válido do que quando a pessoa vem ali, às vezes a gente faz um, estrutura um discurso pra falar na entrevista, né? Você vem ali pronto, você ensaia e tal. E, na verdade, eu, particularmente, quando entrevisto, eu quero escutar o que não veio ensaiado. Eu quero que a pessoa se sinta confortável, tira aquela máscara de entrevistado, sabe? E fale ali sobre a história dela. Eu quero conhecer ela, né? O que que trouxe ela pra esse momento atual aqui? O que que ela já vivenciou pra estar hoje aqui nesse momento? Então, cada vez mais, os RHs estão olhando pra isso, pra história, porque é super importante. Você é uma pessoa só, é o que você falou, Paty, né? Se você é responsável na sua vida pessoal, no trabalho, você reflete isso. Então, quanto mais a gente entender como essa pessoa, no ambiente, né? Fora do trabalho, provavelmente, é essa pessoa, essa figura que ela vai trazer ali no dia a dia. Então, é super importante a gente ter essa sensibilidade, né? É bem legal. É claro que a gente precisa deixar claro que a gente não tá falando de vitimismo. Não é chegar na entrevista e contar a sua história triste de vida, tudo aquilo que você sofreu. A ideia não é que você se coloque como vítima, mas que você traga as suas experiências, realmente, aquilo que agregou, né? No seu crescimento quanto pessoa. Isso também precisa ficar claro, pra que não exista depois esta confusão. Eu começo a contar a minha história e daqui a pouco eu tô chorando, porque eu tive uma história triste. Não, é realmente pegar a resiliência, é esse lado da força, o que eu conquistei com isso, né? Perfeito, Paty. Volto pra próxima dica? Por favor. Pesquisar sobre a empresa, gente. Procurar informações sobre onde você tá ali se aplicando pra essa vaga, que setor que ela atua, qual é o produto ou serviço que ela oferece, quem são os concorrentes. É legal também avaliar os valores dessa empresa, a cultura e a missão que ela tem, como que você se conecta com esses valores, porque é legal talvez na entrevista você trazer, né? Nossa, eu vi tal coisa da empresa que eu admiro bastante. Eu li uma matéria que falava x coisa da empresa e nossa, eu acredito muito, me conecto. Então, cada vez mais é importante a gente entender e conhecer, né? A empresa que a gente tá ali concorrendo, a oportunidade, a vaga em si. Porque aí até você fazer essa avaliação, putz, faz sentido, né? É uma empresa que eu me vejo, eu gostaria de estar ali, é uma empresa que tem valores parecidos com os meus. Então, pesquisar é importante, né? Se aprofundar, ver nas redes sociais. Hoje tá tão fácil na informação, tá bem mais fácil ali. Então, a gente entender, às vezes você conhece uma pessoa que trabalha na empresa ou já trabalhou, troca um pouco com essa pessoa. Então, quanto mais informação você tiver, melhor e mais seguro. E de novo, você vai aí pra esse momento da entrevista. Tem uma outra coisa que eu ouço bastante, é das pessoas que assim, quando elas falam pra mim, ai, Bati, você tá sabendo de alguma vaga? E aí eu pergunto, é, vaga mais de que área. Ah, eu tô desesperada, eu trabalho de qualquer coisa. Não existe esse negócio de trabalho de qualquer coisa. No momento de desespero, a gente até fala e a gente até aceita. Nem pesquisa a empresa da forma que você falou, nem sabe se a empresa está de acordo com os seus valores, porque você tem uma emergência. Mas isso não vai durar. Isso não vai durar 15 dias, isso não vai durar 30 dias e daqui a pouco você está com os mesmos problemas novamente, né? Eu acho realmente importante. eu vou me recolocar no mercado, eu preciso saber o que eu quero, por onde eu vou começar e aí eu vou pesquisar a empresa e ver se realmente está de acordo com aquilo que eu desejo, porque é assim que se constrói carreira. Não adianta a gente tentar se enganar, não é mesmo? E dizer, ah, eu arrumo emprego de qualquer coisa. Nesse momento, qualquer coisa me serve. Não é assim mesmo. Não é sustentável, né, Pathy? Não, não é sustentável e fica correndo atrás do rabo, assim. Então, eu acho legal as pessoas levarem mesmo isso a sério, até porque a gente está falando de uma plataforma onde ela tem mais de 1.200 cursos, tem muitos cursos profissionalizantes, ela pode estudar ali, os cursos têm certificado, sabe? E aí descobrir uma profissão bacana e ter o certificado e ir em busca daquilo que ela realmente tem vontade de fazer, algo que ela descobriu. Algumas outras pessoas com incremento de renda, mas enfim, a gente tem lá mais de 1.500 cursos exatamente para que essas pessoas possam lá, se ainda não sabe o que quer ser quando crescer, agora tem um monte de opção e pode ir lá te estrinchar e a partir daí buscar realmente a colocação em uma empresa que tenha a ver com você. Olha, eu acho que essa oportunidade do curso entra muito naquela nossa primeira dica do autoconhecimento, né? Quanto mais acho que você vai desbravando, nossa, te abre tanto, a cabeça vai abrindo para outras coisas, você vai começando a ver possibilidades de uma forma diferente, então é muito legal. Eu acho que era a Einstein que falava que quando a nossa mente se expande para o conhecimento, nunca mais ela volta para o tamanho original, graças a Deus, né? Ainda bem, né? Eu sempre falo, não, e quem tem a informação é quem tem o poder. Concordo. Essa é a verdade, né? Quem tem o poder hoje é quem tem informação, é que não tem como tirar isso da gente. E quanto mais informação você tem sobre a empresa, sobre o que você quer para a sua vida, sobre a vaga, sobre o que você realmente pode oferecer para aquela empresa em troca do que esta empresa tem para te oferecer, eu acho que é a melhor forma de você conseguir encontrar o sucesso. Se eu estiver errada, você me corrija. Não, eu acho perfeito. Estou falando realmente pelo meu tempo aí de carreira. Não, está certíssimo. Eu falo que é um casamento, né, Paty? É exatamente isso que você falou. Você tem que também, às vezes, fazer sentido para você, porque às vezes aquela empresa não faz sentido, né? Então, acho que essa avaliação é extremamente importante, porque é pensar que é um segundo casamento ali, se você já for casado, você vai ter um outro... Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa com a nossa família. Então, é uma escolha, é uma responsabilidade muito forte, é uma escolha que a gente tem que estar bem consciente, assim, né, de fazer. Então, quanto mais autoconhecimento, quanto mais informação você tiver sobre você, sobre a empresa, putz, melhor para você. Aí você vai mais longe ainda, um passo a mais ali, né? Esse é o nosso propósito. Que as pessoas dêem sempre um passo à frente do outro e vamos à luta, porque a gente pode conseguir. A gente tem ensino de qualidade por um preço acessível, agora a gente tem essa plataforma de empregabilidade, é isso que a gente quer. Perfeito. A gente quer mesmo. E eu tô bem feliz aqui de poder falar com você, uma pessoa incrível, simpática e cheia de informações incríveis. Ai, Paty, eu tô feliz. E de uma empresa que só fala a verdade, né? Não é... A gente não olha a propaganda bonitinha da Natura na TV e fala, ah, tá. Não, a gente sabe que aquilo é real. É genuíno. Eu, particularmente, sei que aquilo é real, é genuíno. Ai, que lindo ouvir você falando assim. Paty, eu também tô muito feliz mesmo, assim. Espero que as pessoas sintam aí todo esse amor que a gente tá fazendo isso aqui, porque acho que o propósito é esse, impactar mais vidas, né, gente? Isso. E aí vou pra minha próxima dica. Então, ó, Paty, você já ouviu falar na frase o corpo fala? Bastante. Então, é verdade, gente. O corpo fala muito, assim. Então, é importante quando a gente tá no momento da entrevista, a gente tá focado ali na conversa, manter um contato visual com o entrevistador, pra ele entender que você tá ali presente, que você tá interessado. Cuidado pra não demonstrar desinteresse. Lembre-se que você tá sendo observado o tempo todo, assim, desde a sua chegada até a empresa. Essa interação, principalmente no momento da entrevista com o recrutador, né? Ser participativo. Se você tiver um espaço, pode fazer alguma pergunta, né, relevante. Tirar alguma dúvida sobre a empresa ou sobre a posição. Cuidado pra não perguntar coisa que você pode saber fazendo uma busca na internet, tá? Então, essas perguntas, não. Por exemplo, um exemplo de pergunta bacana, assim. Qual percentual de estagiários que a empresa costuma efetivar depois que termina o programa de estágio, por exemplo, né? Se você tá se candidatando a uma vaga de estágio. Então, acho que mostrar ali o interesse é super importante. Então, manter esse contato, né? Estar focado ali no momento da entrevista, prestar atenção no que você tá falando, conseguir respirar, porque às vezes a respiração te tranquiliza e aí você consegue colocar as ideias, né, na cabeça ali de uma maneira, de uma forma mais coerente, mais tranquila e você consegue se expressar da melhor maneira ali no momento do bate-papo com o entrevistador. Você acha que, eu não sei, né? Se influencia, por exemplo, pessoas que mexem muito com a mão, por exemplo, fica batendo a mão na cadeira ou balançando muito o pé ou como é que é isso? É tranquilo hoje em dia? Tipo, entende-se como é. É só um momento de nervosismo da entrevista ou o corpo está dizendo muitas coisas ali? É melhor dar uma segurada? Tipo, gente, dá uma segurada aí nesse pé, nessa mão que vocês estão mexendo muito. Olha, o entrevistador também tem uma lição de casa ali, então eu acho que, né, fazer uma recepção, um acolhimento nesse momento. O rapport, que a gente chama que é o momento de conexão ali com o candidato. Então, é importante a gente também, né, se a pessoa tá nervosa, às vezes ansiosa, batendo a perna, mexendo, a gente tentar tranquilizar e entender que isso faz parte do, né, do momento da entrevista. Estamos todos sujeitos a isso. Então, vai muito da compreensão, mas tentar ao máximo se acalmar, estar empoderado do que você vai falar, respirar. Eu acho que é importante a gente manter a respiração, conseguir ali, né, tranquilizar um pouco o coração pra, ao mínimo possível, essas interferências, né, do corpo ali gritando afetarem o seu desempenho na conversa. Mas eu falo, né, acho que pensar que é um bate-papo, claro que, né, você não tá no barco, uma roda com seus amigos, mas é um bate-papo, é uma conversa. Então, vamos tirar essa imagem da entrevista, esse momento, nossa, meu Deus, eu tô muito tenso, eu tô me avaliando o tempo inteiro. Porque acho que quando a gente normaliza um pouco essa questão da entrevista, do vou contar um pouco da minha história, vou compartilhar com essa pessoa, né, coisas que eu acho importante, que eu gostaria de escutar, eu acho que fica um pouco mais natural. E aí, talvez essas interferências, né, o corpo ali gritando, seja um pouquinho, né, acho que melhora um pouco quando você tem essa consciência, traz pra consciência mesmo esse momento que você tá ali. Pensa que é só uma outra pessoa ali que tá conversando com você, não é ninguém, não é um chefe, não é, né, uma coisa ali que vai, sei lá, né, te deixar, não deveria, pelo menos, te deixar acoado. Porque você tá falando de você, né, você conhece mais, do assunto que você tá falando, você conhece mais do que a pessoa que tá te escutando. Então, vai com tudo, se empodera e vai. Ai, que lindo isso, é verdade. Você sabe de você mais do que a outra pessoa, sempre. Sempre. A gente só esquece disso. Não é, é isso, a gente fica tão tenso que você quer mostrar uma coisa que às vezes nem é, você não é, né, não, vai natural, mostra o que você é. Porque eu sempre falo, né, nas entrevistas, não gosto nem de falar de entrevistas, eu falo nos bate-papos, eu falo, eu quero escutar quem é você, me conta quem é você, assim, né, quais são os seus valores, o que você traz desde a sua infância, quem foram as pessoas que te criaram, deixa eu escutar quem é ali a Patrícia, por exemplo, né, me conta um pouquinho. E aí, eu acho que, né, assim você vai ficando um pouco mais seguro, putz, que legal, a pessoa quer escutar sobre mim mesmo, né, ela quer, e também é o papel do recrutador de estar presente ali também, né, mesmo tempo que quem está sendo entrevistado tá focado, o recrutador também, atento ali a tudo que ele tá escutando, né, a tudo que a pessoa traz, o momento de acolher, o momento de perguntar ou fazer uma pergunta mais profunda ou instigar alguma resposta, então, é uma troca, é um momento de troca. Então, né, é isso, acho que empoderamento do seu sentimento, do que você tem pra trazer, é a palavra-chave. E aí, Pat, não sei se eu posso continuar aqui pra entrevista online, porque eu fui só pensando nesse momento agora, né, que a gente estamos vivendo, que, né, poucas entrevistas presenciais, agora a gente tá aumentando bastante a quantidade de entrevista online. Algumas dicas pra que a gente esteja preparado pra esse momento também. Manda lá, que eu tô adorando tudo. Que boa, é importante a gente preparar o ambiente, né, do momento da conversa, Então, se planejar, né, pra fazer essa conversa no local mais tranquilo possível, um lugar mais silencioso, se possível, um espaço com o mínimo de interrupção externa que você puder, né, porque aí a gente consegue, né, não tem nenhuma interferência, você consegue ali concluir seu raciocínio, consegue conversar sem atrapalhar ou sem se distrair. Pensar num fundo mais neutro, né, e mais iluminado possível, porque às vezes a gente já viu entrevistas que às vezes não dava pra ver a pessoa ali que tava no outro lado da câmera, que tava um pouquinho escuro, não dava pra ver. Então, o máximo de luz possível ali pra que você consiga, né, enxergar e a pessoa que tá te entrevistando também consiga te ver. Testar o equipamento que você vai usar pra entrevista é importante, ou a plataforma, né, às vezes o Skype que você for usar, ou chamada por vídeo no WhatsApp, que tem bastante gente que tá fazendo entrevistas por vídeo no WhatsApp. Então, testar essa plataforma, ver se você não precisa baixar nada, ou no celular, ou no seu computador. Então, testar o microfone pra ver se tá funcionando a câmera, pra na hora ali do play a gente conseguir, né, tá tudo certinho funcionando. E também, acho que quanto mais você conseguir, né, buscar uma boa conexão de Wi-Fi, pra tentar diminuir ao máximo o problema de qualidade de sinal, porque às vezes a chamada cai, ou às vezes não dá pra escutar direito, trava. Claro que essas interferências, às vezes a gente não tem tanto controle, mas tentar ali buscar um local que você sabe que tem uma conexãozinha um pouquinho melhor, um sinal ali de internet um pouco melhor, é válido também esse cuidado. Certeza, é a internet que fica caindo toda hora, é um horror. Não é, porque às vezes, e a pessoa, você se desabiliza, né, você tá pronta ali pra falar, você tá numa linha de raciocínio, conversando, aí cai, você já fica tenso. Então, quanto mais você tentar evitar esses momentos de tensões e de corte, de quebra, melhor, porque aí o negócio vai ficar realmente mais fluido. É, às vezes a internet está ruim mesmo, porque tá ruim, mas sempre tem um cômodo da casa, algum lugar, que se você ficar ali mais pertinho, a gente consegue fazer grudo no roteador, isso, arruma aí um espaço e esteja pertinho do roteador. Tem me ajudado bastante, pelo menos, por aqui. Exato, eu falo, gruda no roteador, gruda no roteador. E, Pathy, minha última dica aqui pra vocês, que pra mim é a principal, que é a dica, seja você mesmo. Se coloca de forma genuína, verdadeira. Você vai ser lembrado na entrevista pela sua individualidade. Então, seja você mesmo. Essa é a dica, assim, que eu deixo de coração e pra tudo, não só na entrevista, né? Acho que essa dica funciona pra tudo na sua vida, né? Dica de ouro, né? É isso, a dica de ouro. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Eu não vou ficar aqui rasgando seda de novo, se eu não ficar falando aí do trabalho de vocês. Eu vou ficar aqui por muito tempo. Mas eu quero agradecer mais uma vez, realmente, assim, por todas as dicas que você deixou aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito valioso pra bastante gente. Tenho certeza que isso vai ser transformador na vida das pessoas. Não tenho a menor dúvida, porque você chegar numa entrevista que você almeja e você chegar lá preparado pra isso é outra situação, é realmente uma transformação. E eu quero te agradecer muito por esse apoio ao nosso projeto. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. Muito de novo feliz e honrada com esse convite. Eu gosto de pensar que o processo seletivo é uma fotografia. Às vezes a gente sai bem, às vezes nem tanto, às vezes não sai como a gente esperou, mas a gente tem que pensar que a nossa trajetória é um filme, né? Então, aquele momento, pensa que, putz, 40 minutos, uma horinha pra eu contar tudo da minha vida? Cara, não é, né? Às vezes a gente não consegue mesmo. É até injusto, né? Putz, ter que resumir minha vida inteira em uma horinha. Então, se tranquilizem. Pensa que a trajetória é um filme. Nossas vidas ali, a gente tem coisas que vamos viver. E agradecer de novo. Obrigada pelo todo o carinho aí, pela parceria. Espero que a gente se encontre em outros momentos. E que a gente tenha impactado aí as pessoas, que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada, muito obrigada mesmo, Morgana. Até a próxima. Até a próxima, um beijo. Tchau, tchau. Ah, e eu quero agradecer você também, ouvinte, por ter ficado ligado nos nossos episódios. Lembre-se que eles são quinzenais. E sempre terá coisa muito boa aí pra você. E aí vai a ficha técnica. A produção desse podcast é da Prepara Todos, apresentação de Patrícia Beltrão, eu, direção e roteiro do Bruno Aranha, com assistência do Hugo Bueno e edição de Vinícius Sobrinhos. A arte é do Jean Cachi. Prepara todos. Minha atitude, meu sucesso. Minha atitude, 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 minha atitude,